Estão saindo várias reportagens, várias matérias, e assim, mentirosas, falando que já chegou ao fim o processo e que meu pai perdeu o direito do nome dele. Eu não estou prejudicando ninguém, não. O que você criou o genigeno vagabundo? E você vai querer agora? Queria proibir a gente trabalhar? Eu não estou prejudicando ninguém, não. Você vai continuar no meio do inferno! O que você ganhou, seu desgraçado! Eu quero ver se você é homem, te proibir a gente fazer alguma coisa. Eu quero ver se eu vou acabar com você. Eu vejo e acaba, seu filho da puta! Estão saindo várias reportagens, várias matérias, e assim, mentirosas, falando que já chegou ao fim o processo e que meu pai perdeu o direito do nome dele. Enfim, isso é mentira, gente. Mentira. Eu não sei que fonte veio isso, mas é uma fonte mentirosa. Por quê? E como meu pai tá lá na fazenda, né, descansando, eu tô aqui pra falar em nome dele, né? E é mentira, gente. Isso é mentira. Eu não sei de onde esses canais tiraram essa fonte, eu não sei de onde surgiu, mas é pura mentira. O processo ainda nem foi julgado, o processo do direito de nome, como os processos que estão envolvendo, né? Tem vários processos envolvidos, mas o do nome também não foi julgado. Houve somente uma audiência que foi de conciliação. Não houve a conciliação. Enfim, eu não sei de onde tiraram isso. O que ocorreu recentemente, que foi até onde meu pai postou um depoimento lá no Instagram dele, se eu não me engano, é que quando surgiu, né, esse problema do uso do nome sem autorização, assim que a gente entrou na justiça, o juiz aqui de Divinópolis deu a tutela pro meu pai. Ou seja, se eles continuassem usando o nome, teria uma multa até o fim do julgamento. Eles recorreram em BH, né, e eles ganharam a suspensão dessa multa. O que ocorreu foi isso. A única coisa que foi julgada foi isso. O processo ainda continua, não teve nada julgado, não teve nada finalizado, né? A gente tá muito, como se diz, confiantes na justiça pelo meu pai. Além de ser o proprietário da patente, geno e geno, ele tem o direito de personalidade. Ele é o geno em 50 anos. As músicas que a gente escuta aí nas rádios, a voz é dele. Então, assim, nós estamos muito confiantes nesse processo, mas eu posso garantir, gente, nada foi julgado ainda. Eu não sei de onde veio. Ele tem o direito de personalidade. Ele é o geno em 50 anos. As músicas que a gente escuta aí nas rádios, a voz é dele. Então, assim, nós estamos muito confiantes nesse processo, mas eu posso garantir, gente, nada foi julgado ainda. Eu não sei de onde veio essa notícia, essa informação, mas ela é mentirosa. Tira os olhos dela, essa mulher tem dono, fico bravo, feito feira. Quando me ama, paixono, apaixonei por ela. Ela é minha vida. E mexer com essa mulher é cutucar minha ferida. Tira os olhos dela, essa mulher tem dono, fico bravo, feito feira. Quando me ama, paixono, apaixonei por ela. Ela é minha vida. E mexer com essa mulher é cutucar minha ferida.